Senhora Presidente, propomos a inclusão na agenda de um debate sobre a recente decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre os acordos comerciais da União Europeia com o Reino Marrocos, pedindo também a extensão da sessão durante mais uma hora. O Tribunal de Justiça da União Europeia interferiu os recursos interpostos contra o acordo do Tribunal Geral, que declarava nulos os acordos comerciais da União Europeia com Marrocos por incidirem sobre produtos agrícolas e pescatórios do Sahara Ocidental. Trata-se de uma decisão de grande importância que agora exige consequência jurídica. Este Parlamento deve discutir as medidas concretas de aplicação daquela decisão, bem como as necessárias medidas da União Europeia que contribuam para a concretização do direito à autodeterminação do povo saharaui, dando cumprimento às resoluções das Nações Unidas que o reconhecem. Apoio 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 Apoio